As enterradas mais malucas da Summer League, vídeo aqui do Golden Hoops, bora aqui reagir. Antes só peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal e o link do canal do Golden Hoops vai estar na descrição pra quem quiser se inscrever, fechou? Vambora, vamos reagir a essas dunks insanas da Liga de Verão. Eu sou um fã do Golden Hoops. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Darius Basley, saudades dele no Oklahoma. Na verdade, nem tanta saudade. Darius Shannon. Esse moleque é bom, viu? Esse moleque é bom Camuífero de novo Não, e nesse mesmo jogo Ele mete um pôster no Alex Sark É coisa absurda, vamos ver se vai ter Uh, linda Podzemski Nossa senhora Que isso, Podzemski Inclusive, muita gente fala mal da Summer League Que o nível é baixo Mas, ô, Summer League Sempre entrega bons momentos Sempre entrega bons momentos Temos que respeitar mais a Summer League Jack Howard Pô, o Kershaw Shannon Esse moleque é muito atlético Ele é muito agressivo Jaime Harkes Nossa senhora, nada Achei que ele ia passar pro Jaime Harkes Uh, coisa linda O jogo foi bom, hein? Miami ganhou, se não me engano Nossa Olha aí Olha aí Olha aí Nossa senhora Ô, o Kiel Shepard e o Ifmar Jogaram nesse jogo, hein? Acabaram com o Wizards Jogaram muito bem Bom trabalho com a verticalidade By Edwards To contest that shot No foul Vela, Dunk Ah, he just got off the ground On that pull-up And that's why he was so calm De novo Não, isso tudo é no mesmo jogo, rapaziada Isso tudo foi no mesmo jogo Foi a loucura Pareceu All-Star Uh AJ Griffin Olha o Bruni Fala dele Fala dele Tem highlight do menino Nossa senhora Olha o Kiel Shepard É um monstro É um animal atlético Esse cara é um animal É um animal Como deixaram ele cair no Houston Impressionante Olha aí o pôster Em cima do Alexar Nossa senhora Olha isso, cara Olha onde ele vai Nossa senhora É muito atlético, mano Bizarro Alexar que tá jogando Muito mal na Summer League Inclusive Que tá Gosto muito dele Que isso Nossa senhora É entretenimento puro Que é muito maior, velho E ver o que ela tá fazendo Para o Mercury Eu vou te dizer o que Não acredito Nós temos alguns momentos Sem nenhum botão Poder isso mudar aqui? Vamos lá Pô, o Daryl Holmes Infelizmente ele machucou Uma pena, mano Bom jogador Deve ficar fora a temporada inteira O Ducker Just locked him O Chicago Com outra oportunidade O Buzeles O tamanho do Buzeles Bizarro Bizarro Uh Emane Bates Uh Kevin Knox Andarilho da bola Isso Ai Uou Essa jogadinha Muito jóia Embiid Embiid faz isso direto Boa Sissoko Esse malandro Esse malandro Tá bem Não Mas Isso foi um Dump-up Isso foi um Dump-up Isso foi um Dump-up Passizinho do Dillingham Olha o Reed Shepard Olha o Reed Shepard Também é Atlético Também tem Dunk O menino Pra mim Hoje O melhor jogador Da Summer League É o Reed Shepard Jogando muito Esse moleque Muito Mike Budenholzer Uh Nice Porter They would be playing a little bit more Boa You heard that from the Boston Celtics guys when he left the way they admire him Jalen Orlando Robson Cody Williams Crack Amo esse moleque Adoro Um dos meus jogadores favoritos dessa classe Aí molecada tá Tá bem Pô Nos highlights Olha o Sissoko De novo Uh Orlando Robson De novo Olha aí De novo Malandro E você vê uma coisa Como É um jogo De molecada Em si Tem muito turnover Então você percebe Que a maioria das Dunks São Dunks em transição Porque como tem muito turnover Tem muita situação de contra-ataque E como é moleque Querendo mostrar serviço Qualquer chance De quadra aberta Eles vão pra Dunk Memo Memo Isso que é legal Na Summer League Isso é maneiro Pode ser maneiro O número 2 O número 2 Alex Saar E Dante Dominante Oso Hande-o Devoe Roddy Oooo Deve Roddy Nem sabia que ele tinha esse Tinha Dunk no seu arsenal Boa 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 E aí muita é mulher só em transição maioria Boa Está o top net ou pass o que o Johnson e aí abriu a abriu garrafão em brincadeira aí isso aí é marcação de summer liga e aí 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 e também está jogando o fino do fino Gerard Springer, belo jogador. Bom passe, que passe. Scott Pippen, Pippen Jr. também. Ótimas atuações do menino. Boa. Tá aí. Pô, Summer League tá entregando bons momentos, pô. Essa Summer League tá legal, cara. Tá legal, óbvio. Não tem o hype que teve a do ano passado, por exemplo. Porque não tem um Victor e o Ibanama, né? Mas Summer League tá legalzinha, pô. Tá legalzinha. O Cam Withmore tem sido o showman aí dessa Summer League. Quem ainda não viu nenhum jogo do Houston na Summer League, vale a pena ver por conta do Cam Withmore. Moleque, realmente é muito bom. Enfim. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. E é isso, rapaziada. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto e tchau, tchau.